Bebê Papel de parede tem a foto dela E toda vez que eu tento apagar É temporal de lágrima em cima da tela E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão E no colchão ainda tem seu cheiro E na lembrança o gosto do seu beijo No meu corpo as marcas do último love Só durmo de coxinha com seu travesseiro Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Bebê, volta pro seu bebê Ativa o modo recaído, faz eu parar de sofrer Bebê, volta pro seu mozão Vem desativar meu modo solidão Vem desativar meu modo solidão Vem desativar meu modo solidão Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada, o tom de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou O tempo O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida Uns quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora que entendeu já era Pra passado não tem fila de espera E agora que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Quando tiver o tempo Dá o tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Só te peço não escuta esse áudio perto dele E não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you 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 Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Quando tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu ainda I love you Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dele E não viva a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sucesso Israel e Rodolfo O ruim de terminar e falar mal do outro É se quiser voltar Ter que aguentar o julgamento Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo que amanhã é espelada Fala que cê já voltou, com quem cê não voltava Cê não disse que não voltava? Aí toma a sua cara Agora eu digo pra seus amigos Que tá comigo, que é eu Que amanheço com você daquele jeito Podia ter terminado de boa Mas cê saiu falando que eu era a pior pessoa do mundo Agora com que cara você vai falar que a gente tá junto Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo, que amanhã é espelada Fala pra suas amigas Quem é seu Uber depois da balada Fala que é seu ex que vai te deixar em casa Fala que é comigo, que amanhã é espelada Fala que cê já voltou, com quem cê não voltava Você tá presa numa prisão sem grades Quer ficar algemada com a saudade Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem também é resposta Na sua volta por cima Eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já voltava Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder Alô minha amiga Mari Fernandes Mais um no repertório do gostosinho Aquele abraço a todos os divulgadores Unha pintada Vem Você tá Presa na prisão sem grades Quer ficar Algemada com a saudade Só na sua cabeça Só na sua cabeça que a gente tem volta Não responder mensagem Também é resposta Na sua volta por cima Eu já segui minha vida E você não se toca Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Esquece que eu já fui seu Faz esse favor pra você Aceita nosso amor morreu Vai viver Me supere e aprende a perder 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 Foi mal aí, mas eu tenho um coração Não que você não seja uma tentação Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo, segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada, vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse e eu beijasse Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Mas desencosta a mão da minha mão Vai freando esse seu beijo primeiro Toma tempo, segura a emoção Quem tem você como amiga não precisa de inimiga não Deixa eu lhe falar uma parada, vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse e beijasse Tudo certo Tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Deixa eu lhe falar uma parada, deixa eu lhe falar uma parada Deixa eu lhe falar uma parada, vai tomar uma água Sua amiga acabou comigo, mas eu não consigo Mas eu não consigo, então não fosse a barra Se qualquer estranha chegasse e eu beijasse Se qualquer estranha chegasse tudo certo Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Mas amiga de Esmin eu não pego Menos de um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava não na minha cara Que não me obedecia Aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia mais me consertava Quanto mais surgia mais me insegurava Me insegurou Seu jeito de fazer amor me insegurou Fez a cama, o palco subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou Seu jeito de fazer amor me insegurou Fez a cama, o palco subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou E a galera dos fãs clubes Obrigado pelo carinho Tamo junto O processo do Léo Chaves E Gustavo Lima Vendo um dia um mês solteiro Cheio de contatos Passando de boca em boca De corpo em corpo De quarto em quarto Todas muito fácil Faltava aquela que falava Não na minha cara Não me obedecia Aquela que mandava Mal sabia ela Quanto mais batia mais me consertava Quanto mais fugia mais me insegurava Me insegurou Me insegurou Seu jeito de fazer amor me insegurou Fez a cama, o palco subiu e deixou De sedução Mirou no quarto de motel e acertou meu coração Me insegurou Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Quanto descaso cabe dentro dessa casa Faltar dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de aço na sua cara Quantos também o eu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vem mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não pedir, cê não me beija Cê já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Cê já desistiu de mim, só não me deixa Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade 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 Sucesso menos é mais Amor Eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Pra amor da vida a gente não deu certo Mas pra amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma tardinha de saudade É só uma tardinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou bebe, bebe, bebe Eu vivo com ela, mas vou te ver Nada de harem, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebe, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante, o dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela Ela é o meu amor, me conquistou, me dominou Eu te fez apaixonado, eu tô querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um xodó Eu sou um xodó Nada de harem, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebe, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adiante, o dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela E ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Música Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, eu deixei ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, eu deixei ser culpado Vou roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Sem direito apaga a fiança Eu juro te amar e morrer do teu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas usar a aliança Com seu nome gravado Quero ser condenado Ela entrou tão linda, com perfume e cheirou E quando ela passou, quase que o restaurante todo Quebra o pescoço, pegou o telefone Acessou o QR Code, escolheu uma bebida Abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu E vim que bater palmas em mim E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Olhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo o choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar desse mundo Ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Não se pergunta de eles Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa Se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Simão de mim Simão de mim diz mais uma Vê Não me interessa se ela tá indo em festa Bebendo a beça Beijando a beça Cês sabem que eu gosto E falar dela não faz bem Mesmo assim cês falam Cês são amigos de quem? Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Não toca nesse assunto chato por favor O nome dela é proibido aonde eu tô É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Era pra ser só uma picada Mas no meu guarda-roupa já tem a gaveta dela Perdi um lado da minha cama E as minhas camisas pra ela vir no pijama Tão de repente sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa o meu cachorro que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Então de repente sem esperar Invadiu meu coração e já começou a murar Não sobrou nada pra mais ninguém Pois abaixa o meu cachorro que é louco por ela também E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor E a gente ficou, se embolou, se apaixonou Mais um soldado que se entregou ao amor, ao amor Semana mal começou, eles não param de trabalhar 24 horas por dia sem parar e sem cessar Colocando ordem na praça, maluqueiro chega a treme Anota esse nome, é o Esmalha APM Enfadro mão na cabeça, deita sem gracinha Algemei algumas mãos, me joguei na carrocinha Não adianta ter astúcia, malandragem, malícia Hackeia os Malha, respeito a polícia Quem não gosta da polícia porque fuma Quem não gosta da polícia porque vende Quem não gosta da polícia porque rouba Quem não gosta da polícia vai rodar esse mês Tentaram ludibriar, mas os Malha são falcões Não adianta se camuflar Não adianta se camuflar Não adianta se camuflar Nas comunidades, malandro vira meme Com a força ostensiva, claro que é da APM Operação em Tabatinga, Os Malha venceu Operação em Timbi, Os Malha venceu Operação na Caxangá, Os Malha venceu Operação Camaragibe, Os Malha venceu Lá em Paudalho, Os Malha venceu Estrada de Aldeia, Os Malha venceu Ibura e Olinda, Os Malha venceu Lá em Paulista, Os Malha venceu Lá no interior, Os Malha venceu Lá em Timbaúba, Os Malha venceu Não adianta se esconder Os Malha sempre acham você Tem gente que vai curtir o som Que vai dar o like E que vai rodar A única coisa verde que vocês vão ver É a nossa farda Ladrão se assusta Pouco Os Malha já chegou Os homens já tão em campo Pronto para fazer gol A caveira vai sorrir Porque a rima aqui é pura Esse som foi escrito O brinco da viatura O brinco da viatura Obrigado.